O Nagato barra Pain é com certeza um dos melhores personagens de Naruto, ele é sensacional, e na minha opinião ele foi o melhor vilão da saga, o melhor vilão e tem o melhor arco em Naruto cara, você pode até falar que Madara é mais forte, sim, Madara é mais forte, cara, mas não é melhor. O Pain é sensacional cara, a saga dele é simplesmente toda perfeita, mais uma pergunta, você já se fez, todo mundo já deve ter se feito, como que ele conseguiu o Rinnegan, afinal ele não é um Tihra, então ele não poderia ter despertado sozinho, então vem aqui comigo que até o final desse vídeo você vai descobrir uma vez por todas como o Nagato despertou o Rinnegan. Salve, salve da Vinária, e essa é a Vila Geek, Nagato Uzumaki, sim, pra quem não sabe, o Nagato é um Uzumaki, então continuando, Nagato Uzumaki pode ser considerado como o melhor usuário de Rinnegan de todos os tempos em Naruto, afinal de contas, ele teve acesso ao poder do Jutsu desde muito cedo, mas se pararmos para pensar, levando em consideração que não há um Tihra, nem nada, como ele teria obtido essa droga de Rinnegan? Então qual que ele obteve o Rinnegan? Bem, essa até é fácil de responder, mas antes só um segundinho, se você tá curtindo o vídeo cara, curtindo o canal, o canal tá lançando vídeo top né, tô voltando agora, depois de um tempo parado, então se você tá curtindo tudo cara, por favor desce essa telinha aí pra baixo, clica no botãozinho de se inscrever, é rapidinho, não custa nada, se inscreve aí, e aproveita aí embaixo, aí no lado é alto, é o botãozinho de like, deixa o like, fortalece muito cara, e agora também, se não é pra incomodar, se não for incomodar, por favor, clica no botãozinho de compartilhar, manda aí pros 3 amigos seus, e depois passar aqui e dar uma moral pra nós cara, pra se inscrever no canal, deixar o like, e também ver o vídeo top né, então aproveita aí, me ajuda aí, não custa nada, o vídeo tá top, então não custa nada ajudar né, então agora parei de enrolar, e vamos logo. O Nagato só obteve o Rinnegan graças a Madara o tio, que colocou seus olhos originais no Nagato, quando ele ainda era uma jovem criança, mas isso deixa outra pergunta aberta, como foi que o Madara conseguiu colocar o Rinnegan em Nagato, sem chamar a atenção de ninguém? Cara, como que conseguiu ficar um olho no Nagato, sem que o Nagato percebesse, sem que a família do cara percebeu, o cara fez uma cirurgia, sem ninguém perceber? Então, como que fez isso? Infelizmente, esse é um dos tantos fatos que o Magato não deixa uma pista de que é sobre o ocorrido. Na verdade, em nenhum momento da história, nos é dada uma informação que lembra de Madara o tio ao jovem Nagato, ou a sua família, nem mesmo mostrado como ele foi capaz de realizar uma cirurgia de implante ocular, numa jovem criança, sem despertar nenhuma suspeita. O mais provável disso tudo, é que Madara tenha aprendido a família Nagato com o Genjutsu, para então poder realizar a tal cirurgia. O próprio Nagato deve ter sido convencido de que nada aconteceu, já que se você se lembra, ele também não sabia dizer de onde o Rinnegan tinha vindo, quando despertou pela primeira vez, já soube com quem estava lá, sobre a tutela de Jiraya. Então foi isso, o Madara colocou a família do Nagato no Genjutsu, fez a cirurgia, deu o olhinho dele lá pro Nagato, fez o Nagato esquecer tudo, a família também, e o Nagato seguiu a vida lá, e o Madara só esperou lá na gaverna, gaverna, caverna. O Madara só esperou lá na caverna, o outro tempo passar, e o plano tá certo, deitava lá suavão lá, tudo indo de acordo completo. Mas então cara, é apenas uma teoria, mas é uma teoria que faz muito sentido, e pelo que eu pesquisei na internet, é a mais aceita entre os fandoms e Naruto. Também é relato até que faz algum sentido, tem que explicar algo, afinal Naruto deixou muitas coisas de aberto né, não foi mostrar nem o mangá e nem no anime. Mas é isso, não tem como explorar tudo, a obra era gigantesca, e era sensacional né, convenhendo. Então cara, estamos chegando aqui no final do vídeo, se você curtiu, não se esquece cara, se não se inscreveu antes, se inscreve agora, agora merece né, depois desse vídeo aqui muito top, nem foi tão top, foi rapidão né, na teoriazinha. Ah, mas valeu né, mais sua inscrição né, se inscreve aí, deixa o like, manda pra mim, não esquece cara, manda pra ele, ou vai tá me ajudando muito semanal, então manda pra ele, se inscreve, deixa o like, compartilha com geral, toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Tá, tô roubando aqui o coisa do tal, só que não é o idiota cantando. Tá, até a próxima, valeu, falou, e fui! E...